Olha só, gente, o Ministério da Saúde já anunciou que o Brasil perdeu o certificado de país livre do sarampo. Essa decisão foi tomada após a confirmação de mais um caso endêmico, ou seja, registrado dentro do território brasileiro. Foi no estado do Pará. O detalhe, gente, é que 17 cidades do Oeste e do Noroeste Paulista não atingiram a meta de vacinação contra a doença no ano passado. Lorena tem só dois meses de vida e, apesar de ainda não saber da importância que tem uma vacina na vida dela, a carteirinha está em dia. É que a Angélica, mãe da menina, é cuidadosa e quer o bem-estar da filha. Assim que ela nasceu, eu já levei para tomar BCG todas as vacinas, inclusive a do sarampo, porque a gente não pode arriscar, porque a doença está aí, a qualquer momento ela chega, então a gente tem que prevenir. Em poucos meses, a bebê vai ser vacinada também contra o sarampo. A doença é altamente contagiosa e tem afetado muita gente. Cada dia que se passa, existem doenças novas, então a gente tem que prevenir. Em 2018, o Brasil viveu um surto da doença com mais de 10 mil casos. Os locais com maior incidência foram no Amazonas e em Roraima. No dia 26 de fevereiro, um caso endêmico foi registrado no Pará. Em 2016, o Brasil ganhou da Organização Pan-Americana da Saúde o selo de País Livre do Sarampo. Mas o Ministério da Saúde já anunciou que o país vai perder o certificado. É que muitos casos vêm sendo registrados no Brasil. Além disso, no ano passado, 17 cidades do oeste e do noroeste paulista não cumpriram a meta de vacinação contra a doença. Entre elas estão Birigui, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. E isso representa, objetivamente, um risco maior da população adoecer e até de morrer em decorrência de doenças que são completamente preveníveis. Com 28 casos de sarampo confirmados em dois estados do Brasil, de janeiro a março deste ano, fica mais evidente a importância da prevenção. A gente tem sim que se esforçar na prevenção, porque depois que adquire, a ideia é dar o suporte clínico, a hidratação, eventualmente internar, tratar se aparecer pneumonia depois, mas o nosso foco realmente tem que ser na prevenção. Isso é fundamental, né gente? Vamos lá. Sobre a perda do certificado, o Ministério da Saúde disse que já trabalha para controlar a doença e obter novamente o status de país livre do sarampo. Ainda segundo o Ministério, desde que identificou os primeiros casos em fevereiro de 2018, intensificou o bloqueio vacinal para crianças de 1 a menores de 5 anos. Agora a gente fala dos posicionamentos das prefeituras, das cidades que não atingiram a meta de vacinação no ano passado aqui na região. Vamos lá. As prefeituras de Dirce Reis, Catanduva, Paulo de Faria, Issem, Riolândia, Rosana, Santópolis do Aguapeí, Mariápolis, Guarani do Oeste e Flórida Paulista disseram que estão fazendo ações para conscientizar a população e bater a meta agora em 2019. As prefeituras de Rio Preto e Birigui contestaram os dados do Ministério da Saúde. Presidente Prudente, Mirandópolis, Gastão Vidigal, Nova Granada e Itaciba não responderam aos nossos questionamentos que foram feitos na quarta-feira da semana passada e cobrados novamente hoje nesse caso aí que é realmente muito delicado, né? Porque envolve a saúde pública. Era o país que estava livre da doença e agora tem toda essa questão. O poder público tem que ficar em cima, estimular, fazer a conscientização e os pais também têm que ficar em alerta e levar os filhos para fazer a vacinação também.